Teve algum atacante que te tirou do sério, você falou assim, meu Deus do céu, se não fosse gravado ia matar esse cara. Ah, tem, tem. Assim, tem caras que você... Você podia até ser amigo do cara, mas eu já joguei contra o meu melhor amigo, eu te odeio jogando bola, mano. Não, tem vários caras que a gente treta em campo, depois assim, pô, foi mal, mano, ali e tal, faz parte, mas assim, pô, é porque acontece, a gente entende que dentro de campo, o bicho pega e custa custar. Se for pra chorar a mãe, chora a mãe dos outros, não a minha, entende? Então, assim, ali é tudo ou nada, eu tenho que defender meu trampo e é a camisa que eu visto e foda-se. Aí acabou o jogo, pô, a gente tem, todo mundo é profissional, você tem a sua família, pô, foi mal que você te ofendi, você tem, entendeu? Cada um é, todo mundo entende, mas fora ali no vestiário a gente se acerta, mas dentro de campo tem muita tretinha assim, muito mimimi, muito jogador que é reclamão, que acha que é estrelinha e que te faz tirar do sério pra caralho. E aí, às vezes, se você não tiver cabeça, porque a galera vai jogar, a galera fala, pô, arrebenta lá o torneio do cara. Irmão, primeiro que não vou desejar mal pro cara machucar, segundo que se eu fizer isso, você vai curtir mais o time, eu vou ser expulso, eu vou foder o time, caralho. É, dá pra tomar um gancho aí. Entendeu? Então, assim, não dá pra você ser 100% aquela raiva, porque às vezes não vai ajudar. Então você tem que saber ter um equilíbrio pra não comprometer o seu time de ser expulso ou até, pô, machucar o companheiro gravíssimo e tá, mas tá ali também, tá online. Mano, imagina, eu não sei se ia dar pra ser torcedor, porque, mano, jogando bola, brincando, às vezes você perde a cabeça, você xinga o cara. Eu fiquei imaginando, sendo profissional, jogando pelo time que você ama, assim, e você fala, nossa, contra o rival. Se eu for expulso aqui, se eu dar um soco no cara, eu vou acabar com a minha carreira, porque toma um gancho. Exatamente, você sai no soco aqui, você estrampa junto, mano, não é legal, entendeu? Se jogar na sala do lado ali e sair na porrada, algum problema vai ter, algum bel vai ter. Então, assim, isso reflete depois no seu ambiente. Então, eu entendo que, assim, a raiva, realmente, às vezes você entra no jogo, assim, nossa, pilhado, aquela loucura, aquela... Contra o Palmeiras. Da vida, mas, assim, até que ponto? Eu mesmo, acho que a gente perdeu um jogo lá, que no final do jogo até perdi a cabeça, que eu dei uma assolada no pé do moleque lá, que rasgou a canela dele inteira, e eu fui expulso. Tipo, já não comprometia mais no jogo, já tava perdendo, acho que de três ali, não lembro. Só que, assim, depois eu, puta, mano, não precisava fazer isso, sabe? Machuquei o moleque ali, fui expulso, e não vou jogar o próximo jogo, e, pô, tomei no cu. Entende? Não precisa, mas na hora ali é... É muita adrenalina, é muita raiva, muita... Você não quer perder, então, é aqui, a cabeça, tem que ter, senão... É, é um dia que você vê e tá tudo dando errado pro seu time, pro time dos caras, qualquer coisa que tá entrando. É, isso acontece muito, velho. Nossa, tem vários jogos que a gente, pô, ali, amassando os caras, amassando os caras, mas... Os caras vai fazer o gol. Vai e faz um gol, a bola abaixa na trave, nossa, lá dos caras, um gol contra. Ah, velho, você fica bolado, tá ligado? Porque acontece muito isso, é o dia, é futebol, faz parte, fazer o quê? Tem dia que nada dá certo.